Gostei, mano. Não podemos salvar esse amor? Não posso salvar esse amor. Não me distrae. Disculpa... Este é feio. Peça outra, pera. Este é feio. Es que ele não faz. Ele não fez nada. Ah? Tu és tu, amigo! Eu não queria jogar, amigo. Olha, olha, olha. Você viu como é? Vai, vai, vai. Revisão? Vai, vai. Diva que é o tradutor. Olha.... Olá! Olha ação! Olha ação! Fim de the world. Água, está mais THO! Siempre vem de China soarme! Soanya lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso?